É, o que parecia ter apenas atualização no Código de Trânsito Brasileiro, uma implantação da Lei 13.281, precisamente do ano de 2016, que foi adicionado o artigo 165A no Código de Trânsito Brasileiro, no seu capítulo 15, que traz a suspensão do direito de dirigir por 12 meses àquele condutor que recusar-se a submeter ao teste de artilômetro e exame ou perícia que comprove tal medida que ele esteja sobre efeito de álcool ou drogas ilícitas. Agora, né, essa matéria foi publicada no dia 24 do 2 de fevereiro, agora, né, 2018, ou seja, já está repercutindo também nas redes sociais um novo equipamento para bafômetro, né, que é o tal artilômetro aí, né, olha só, novo bafômetro promete mais agilidade nos testes de embriaguência. Novo equipamento já está em uso, já está, já é usado da Bahia, Distrito Federal e Goiás, ele é usado, ele é usado para fazer a triagem de motoristas em blitz. Então, vejamos só, a Polícia Rodoviária Federal resolveu adotar mais uma ferramenta para diminuir o número de motoristas bêbados nas estradas em um novo tipo de bafômetro. Para o sopro rápido, o motorista nem precisa sair do carro e o resultado é quase que instantâneo. Segundo os fiscais de trânsito, enquanto o aparelho convencional, o tempo de espera pode chegar a 12 minutos, no equipamento que exige só um sopro, o teste dura menos de 10 segundos. A gente consegue atingir cerca de 5 a 10 vezes mais indivíduos no que tange a fiscalização de alcoolemia. O equipamento tem uma leitura muito dinâmica, muito rápida, volume de sopro bem menor do que é utilizado no outro aparelho. Já é suficiente para constatar a possível embriaguez explícita, explica Rodrigo Lobo, chefe da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal. Vamos estar soltando aqui essa reportagem. Lembrando que eu vou estar deixando o link na descrição aqui desse vídeo do portal G1 da Globo. Certo? Vamos estar vendo aqui essa reportagem aqui juntos. A polícia rodada da Polícia Rodoviária Federal conseguiu acessar o departamento. O primeiro número de motoristas de trevas e nas trades. É um novo tipo de barcola. Então vamos começar a falar agora. Para esse sopro rápido, o motorista nem precisa sair do carro, porque o carro é quase instantâneo. Segundo o descarte grande, enquanto no aparelho convencional o tempo de espera pode chegar a 2 minutos, no equipamento que existe só o sopro, o teste, toda vez que não estiver, a gente consegue atingir 100 a 10 vezes mais de milho indicando a descartação da alcoolemia. Esse equipamento, ele tem uma leitura muito rápida, o volume de sopro bem menor do que o que é utilizado no outro aparelho, já é suficiente para constatar a possível graça e graça. O aparelho ainda emite duas coisas. O cliente, quando o resultado é zero, o primeiro, quando o típico da pessoa cheia de um bebido alcoólico. Foi o caso desse motorista. O índice aparece no visor. O novo equipamento já tem espaço. O leite dos policiais e rodoviários federais, trabalhos de antigo, distrito federal, Goiás. E está sendo usado para fazer a triagem de motoristas, com índices como esta, na região metropolitana de Goiás. Com o novo equipamento, o motorista que não bebeu é liberado mais rápido. Já o que está sendo suspeita, é convidado a fazer um novo teste neste equipamento tradicional, homologado pelo Conselho Nacional de Trânsito, para ser visto como prova, já o processo por emprego. Quem é flagrado de Distrito B é a carteira de motorista. Está apreendida e a multa é de quase 3 mil reais. O motorista é o motorista. O motorista é adequado para a privacidade. O motorista é adequado para a privacidade. Como foi o caso desse motorista de caminhão, flagrado na BFC, em Goiás. O teste de maconha que se perdiou a Polícia Rodoviária Federal. O motorista é quase 300% a mais do que o vulnerável. A novidade também é a de comunidade, que é diminuído o caso, com focais descartáveis. E é mais uma arma para atirar. A população que ainda existe em dirigir depois de perdoa. Então, é isso aí que eu quero deixar para vocês. O link eu vou estar deixando na descrição desse vídeo, certo? Você que está agora nessa época festiva aí do São João, que está enfrentando essas rodovias, se for beber, não dirija. Escolhe uma pessoa que não vai beber, e respeite o código, respeite a lei. Beber de direção não combina, não combina. Então, é uma multa, é uma penalidade que você vai sofrer voltado à lei, que fiscaliza o nosso trânsito no nosso país. É tão fácil obedecer a lei. Não tenho nada contra se você gosta de beber. Beba, mas não dirija, certo? Então, novo bafômetro aí, né? Promete mais agilidade nos testes de embriaguez. Se gostou do vídeo, clica no link aqui, deixa seu like, compartilha esse vídeo, deixa sua opinião, seu comentário. É muito importante para nós o que você acha da nossa jurisprudência, da nossa lei, que fiscaliza o trânsito no nosso país. é muito importante para nós aqui do canal, o professor Alexandre Lima, a sua participação. Então, é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Falou e até mais.